O site Pleno News destaca Polêmica à vista Antônia Fontenelle chama Felipe Neto de garoto depressivo Confira essa história Durante uma transmissão ao vivo No Instagram, Antônia Fontenelle se referiu a Felipe Neto como garoto depressivo Ela deu a declaração após ser questionada por seguidores A respeito de uma derrota que sofreu na justiça Os fãs da apresentadora quiseram saber Se ela se pronunciaria a respeito de ter sido condenada A pagar 40 mil reais ao youtuber Antônia também terá que prestar serviços comunitários Pelos crimes de difamação contra o youtuber Uma coisa é certa Se o garoto depressivo não tivesse um real no bolso Se ele não fosse aquela pessoa Que vai comprar roupa de cama de 60 mil reais Para curar a depressão dele Vocês não estariam aqui puxando o saco dele Falou ela Em seguida Fontenelle criticou também Quem defende Felipe Tem uma youtuber falida Que me pediu para ir a Búzios Ver o filme falido dela Eu fui Pois nenhuma celebridade Foi aplaudir aquele filme Medela Ela aplaude Felipe Neto Sempre Tem outra Que eu divergi Tem problema comigo Amortiça E tem outros Da turma da lacração Todos desempregados Declarou Declarou Você Confirma Se, Você Você Vai Quando Ah